Você que é aposentado ou pensionista, preste atenção no comentário que eu recebi embaixo de um dos meus vídeos de uma seguidora. A Maria Isabel Dias Botelho, 4254, ela disse o seguinte. Walter dos Santos, você está mostrando esse cálculo sem explicar como foram calculados. Como um valor de R$ 937,00 vai para R$ 1.965,49? Onde o INSS errou? Você está mostrando valores sem explicar de onde eles vieram. Pergunta de uma seguidora. Vou começar a fazer isso aqui mais vezes. Vejam, a Dona Maria fez esse comentário embaixo de um vídeo em que eu mostro um cálculo feito pela PrevCalc, mostrando esse aumento em que a pessoa recebia apenas um salário mínimo na época, R$ 937,00. E após o cálculo, para o ajuizamento de uma ação de revisão de benefício, o benefício da pessoa mais que dobra de valor. Vai para mais de R$ 1.900,00. A esse respeito, antes de entrar aqui na resposta para a Dona Maria, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Por isso que eu estou aqui constantemente, em nossos vídeos, falando da importância de se realizar novos cálculos para pedir a revisão do benefício previdenciário. E eu digo sempre, olha, pece uma análise do seu caso para verificar se você também não foi prejudicado pelo INSS. É por isso, Dona Maria, não sei se a senhora assiste aos nossos vídeos, já vou te responder, tá? Mas, eu digo isso aqui constantemente. E foi interessante o seu comentário, porque ele foi feito em um vídeo em que eu mostro a tela. E eu tenho feito isso aqui muito, mostrando as informações na tela. Percebam que ela coloca o valor exato em que eu mostro lá no documento. E daí vocês tiram a importância de mostrarmos aqui na tela do seu dispositivo, né? Leis, mostrarmos decisões judiciais. Ali está sendo fiel ao que o magistrado escreveu. Mostrar um cálculo. Ninguém tem coragem de mostrar os cálculos do seu escritório. E aí eu tenho orientado também no caso da revisão da vida toda. Por que, Dona Maria, que nasceu a revisão da vida toda? Porque uma pessoa, inconformada com os cálculos do INSS, pediu uma análise do seu benefício previdenciário, a fim de verificar a possibilidade de aumentar sua renda mensal. Ele teve a concessão do seu benefício por parte do INSS, não ficou contente com o valor concedido pelo INSS, assim como 100% das pessoas não ficam contente com os cálculos do INSS. E tanto é verdade que ele tinha razão que o caso foi parar na Suprema Corte. É um dos casos mais famosos que nós conhecemos hoje. Hoje é o caso da revisão da vida toda do aposentado Vanderlei. O primeiro nome dele é esse, Vanderlei. Pois bem, mas aí, retornando aqui ao comentário da Dona Maria. Como que um valor de apenas um salário mínimo chega a mais de R$ 1.900? E o salário mínimo era, naquela época, 2017, salvo engano, era de apenas R$ 937,00. Por quê? Os principais erros, e aqui me dirigindo diretamente para a nossa seguidora que fez o comentário embaixo do nosso vídeo. O INSS faz os cálculos errados. Então, é prático do INSS realizar os cálculos errados para a concessão do benefício previdenciário. Por quê, Dona Maria? O INSS não vai se preocupar com o vínculo empregatístico que a senhora teve. Ali é uma inserção de dados no sistema feito meio que automatizado. Naquela época, ele já tinha um sistema capenga, retrógrado, né? Em que o servidor do INSS inseria os dados em que ele recebia ou simplesmente pegava os dados existentes no próprio sistema e aí fazia o cálculo e o resultado disso era a concessão do benefício da pessoa. Como eu disse, o INSS não está preocupado se a senhora teve vínculo por fora. O INSS, na maioria das vezes, descarta contribuições que não era para ser descartadas, né? Você pagou efetivamente uma contribuição e o INSS não considera essa contribuição que você pagou para a Previdência Social na hora de realizar os cálculos para a concessão do benefício previdenciário. Aqui eu estou citando, dona Maria, apenas alguns exemplos, mas são vários. O INSS descarta período, o INSS insere no sistema valor do salário de contribuição menor do que aquele que, de fato, o trabalhador contribuiu. Então, tudo isso, some-se esse monte de coisa. Me parece, pelo comentário da senhora, que a senhora não assiste muito aos nossos vídeos. Se a senhora assistisse, já teria um pouco mais de malícia no que se refere ao INSS. Porque, como eu mostrei no vídeo, e esse não é o primeiro vídeo em que eu mostro os cálculos previdenciários, eu já mostrei em diversas outras oportunidades e diversos outros cálculos. Inclusive, o cálculo oficial que fez nascer a revisão da vida toda. Perceba que no vídeo só tem a senhora questionando isso, mas não estou lhe criticando, eu estou lhe respondendo o que a senhora comentou. Então, para chegar a valores diferentes, basta que você solicite uma análise do seu caso. Eu tenho certeza que a pessoa, por mais contente que ela esteja com o salário que foi concedido pelo INSS, se ela pedir um recálculo do seu benefício previdenciário, certamente aumentará o valor. Imagine esse que foi concedido apenas um salário mínimo. Um salário mínimo é para o INSS pagar para o LOAS, o benefício de prestação continuada, que não faz contribuições. Ou para aquela pessoa que contribuiu o tempo mínimo necessário para a concessão do benefício previdenciário e com contribuições baixíssimas. Mas, qualquer pessoa que fez contribuições significativas para a previdência social pode, sim, pleitear uma revisão do seu benefício previdenciário. Eu sei que está muito na moda agora, até pela magnitude, pela importância mesmo, que é a revisão da vida toda, das pessoas pedirem perdão e se concentrarem somente no caso da revisão da vida toda. Sendo que a maioria das pessoas não tem direito à revisão da vida toda pelos requisitos que a tese impõe. Menos de 10 anos de concessão do benefício previdenciário, tem que ter boas contribuições antes de julho de 1994, tem que estar aí entre duas regras rígidas. Primeiro que é a regra permanente, depois a regra transitória, a regra de transição. E mais recentemente teve o corte da reforma da previdência. Isso só vai funilando ainda mais as pessoas que fazem jus à revisão da vida toda. Mas existem diversas outras espécies de revisões que podem, sim, aumentar o valor da sua renda mensal. Olha o caso que nós mostramos em que a senhora fez o comentário embaixo do vídeo. E para você que não assistiu, gente, o vídeo em questão anterior, eu mostro um cálculo real realizado pela PrevCalc, um escritório especializado em cálculos previdenciários. Esse documento irá servir, já deve ter servido, já deve estar anexo em algum processo real. E eu trago esse cálculo aqui e mostro. Quando não, eu entro em processos já existentes, como é o caso da revisão da vida toda, o tema 1102, e extraio o cálculo real que serviu para o ajuizamento da ação e repercuto aqui no canal, a fim de que vocês possam compreender tudo isso. Por isso que é importante que você esteja ligado aqui em nosso canal. Agora, a senhora, não sei se esse vídeo vai chegar até a Dona Maria, se você a conhece, se você já conversou com ela em redes sociais por aí, faça com que ela tome conhecimento do vídeo que eu gravei especialmente para ela, respondendo a um comentário que ela fez embaixo dos nossos vídeos. Perfeito? Um abraço para a senhora, um beijo no coração, que Deus proteja a senhora de todo o mal, dos invejosos, de tudo. Tudo de boa na vida da senhora, saúde, paz para a senhora e para a família, a fim de que a família da senhora também possa cuidar da senhora. Que Deus abençoe grandemente o lar da senhora e proteja com o manto sagrado, com o escudo de Nossa Senhora Aparecida. Tá bom, Dona Maria? Em nome maravilhoso. Forte abraço para a senhora e aproveito a oportunidade para convidá-los. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e comente, como a Dona Maria fez, comente aí embaixo dos vídeos, que para mim sempre é um motivo de satisfação interagir com vocês. Compartilhe essas informações em suas redes sociais, divulgue em grupo de WhatsApp, no Facebook. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha muito, compartilha muito. Forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.